oi gente está aqui com mais um vídeo nesse canal e antes de mais nada queria avisar logo né se você não é inscrito se inscreva aí no canal para acompanhar os vídeos porque nesse canal está saindo do dia sim dia não nos dias que não sair é porque vai ter algum problema externo da internet não sei mas vai sair desse e você que já escrito curtam aí compartilhem sempre voltei aqui para acompanhar logo beijando mamãe de novo você não pode ir vou pegar esse celular que você vem é oi 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 gente é sensibilizando na hora que meu irmão pega o céu lá eu vou revólver também que é Bem, gente, né Estou aqui, eu e o Hugo, como sempre Nesse mesmo cenário Bom cenário Ó, eu arrumei uma caixa, tá? Eu vou virar aqui e mostrar pra vocês A caixa não é ali Bem, gente, como eu tinha falado, eu estava atrás de uma caixa Eu achei essa caixa que ela é enorme, gente Aqui tá o mosquito, entendeu? Porque ele tira o balde de dentro, mas ó Ela é bem espaçosa, enorme Aí eu rasguei ela aqui, né Aí ficou tipo uma cabaninha pra ele Ele fica bem sentadinha ali dentro Ele gosta mesmo de brincar lá dentro da caixa Tá vendo? Tem alguns brinquedos E aqui continua o cenário da bagunça Porque nunca fica arrumado, né? Porque ele tem que brincar Não é, bebê? Ei, príncipe Oi? Ai Isso Arrumei Tudo jogado Porque o Diego tirou dali essa roupa dele E é isso, gente Mas pelo menos o guarda-roupa continua o quê? Oi? Pera aí E vocês também lembram o que eu tinha falado Que queria comprar um moletãozinho pra ovo, né? Porque ele tava sem roupa de frio Tá tudo curtinho, né? As roupinhas de frio E aqui tá um tempo, assim, louco, né? Uma hora eu tava com frio E eu adoro ter um calor Que nem hoje eu já estava com calor Tá um calor absurdo Mas às vezes até a noite Do nada começa a chover Do nada faz um frio E ele tava sem roupa Ele tava desprevenido do frio, né? Agora ele tá prevenido Eu comprei um moletinho só Eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Tá bem Licença, Hugo Oi? Porque hoje eu fui na rua Comprar a fralda pra ele Aproveitei e vi se eu achava E achei Vou tirar aqui na chave Quando eu mostro pra vocês Calma aí Ok, gente Então Eu comprei Que é rosa mesmo Aqui tem que dizer Conjunto masculino, né? É, o conjunto masculino Aí tem É isso aí E a calça Do pé tá útil, né? Apareceu no vídeo Oi? O que foi? Você gostou da roupinha? Opa! Você gostou da roupinha? Não Isso aqui é o urso Eu não sei o que Mas depois eu vou pesquisar E é isso Assim, eu comprei só um Porque por mais que esteja frio Mas só um baixo Porque aqui não faz aquele frio Você tá morrendo, né? E é isso, gente Também eu comprei mais Foi nem tanto pra frio Porque aqui nem faz frio É mais pra quando ele for dormir Porque como dorme na apensoa Acaba sendo frio E ele não se cobre Aí eu disse que ele nem tá dormindo No bicho por causa disso Eu tirei a grata Arrumei tudo E lembrei que ele não se cobria Foi atrás do moletom Eu não achei Hoje eu achei Já vou lavar pra ele já Dormir no bicho também Porque só assim Mesmo que ele se descubra, né? Tipo, não se enrola direito Ele tá protegido com uma roupa Ele não vai passar o frio Que ele faz uma roupa Resolvi mostrar pra vocês também O presente que ele ganhou Esse dia de aniversário Lá vai ele Sobe Vermelhinho Ele já tinha Esse Espera aí Ele já tinha Esse burrinho aqui Esse cavalinho Que louca de abecinho Já tinha esse Azuzinho E ele ficava só subindo em cima Agora ele ganhou esse De aniversário Também Ganhou depois do aniversário Não é mais Não tem problema De aniversário também Ô Yugo Aprendeu, né? A gente tem que aprender Pede novo Cuidado Deixa eu mostrar outra coisa aqui Ih, gente Aproveitando Que eu tô mostrando As coisas aqui Ele ganhou o aniversário, né? Eu vou mostrar esse sapato Que no outro Naquele vídeo lá Que eu tava arrumando Pra mim Que eu tinha mostrado, né? Mas no caso Eu nem mostrei Aí deixa eu mostrar Hoje Vou aproveitar Que eu já tô aqui Mostrando, né? O sapatinho Ele é assim, gente Então Aquele dia de sábio Então o sapato Que eu mostrei pra vocês Nem eu tinha mostrado Pra mim Que eu tinha mostrado Ele é um tamanho 26 Dá pra vocês ver? Tá 26 Tá vendo? Mas eu acho que No chateleiro Ele já usa 20 Ui, o Yugo É boa Então será esse Fer daqui Urgente Peraí Pronto, gente Por enquanto Botei o ferro aqui Minha mãe aqui Tá uma baderninha Porque aqui Tá a toalha dele Aí tem essa almofada Porque eu tenho que levar Lá pro quarto dele Do berço, né? E ele vai acabar Não se mais Porque tá aqui ainda Que eu tenho lavado Aí eu acabei deixando aqui Aí aqui Eu continuo arrumadinho Tá vendo? Peraí Opa Ó Aí que ele tá Ele tava sem roupa de frio Ele tem esse casaquinho aqui Deixa eu mostrar melhor Pra vocês Que é do puffzinho Ele é um paninho Bem gostosinho Gente Eu queria muito ter achado Outro desse Que desce nele Meu Deus do céu O meu nome tá se enfiando Jogou a bolsa do chão E olha Arrumação da criança Entrando dentro do guarda-roupa Tá ótimo Você cai pra trás Cuidado É Desce aí, José Aí, gente Esse aqui é do puffzinho Ele Esse aqui ele tá curtinho Tipo Não cobrava a barriguinha dele Tá apertadinho aqui Na manga Na mãozinha Vai ter que comprar outro, né? Mas ele usou Feito tempinho Também esse aqui E eu queria testar Outro desse paninho Assim Que é tipo O paninho do lençolzinho dele Bem grossinho E não encontrei Por enquanto Depois eu vou fazer Uma doação dele E é isso De roupa difícil Eu tinha aquela Que ainda tava dando, né? E não tá mais A gaveta Ó A destrutura aqui A gaveta Não tem muitas coisas, não Ó Continuando o meu jeito Até que tá organizado, né? Ah Eu nem mandei pra vocês Mas ó Ele ganhou esse conjuntinho Do Flamengo, ó O pai dele comprou Aquele shortinho Achei com essa camisa aqui 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 a camiseta Eu nem mostrei O pai dele Só que é o mais fofo Quando eu vesti Porque ele vestiu já E eu tenho um de isso Deixa eu arrumar aqui de novo, né? Ih, gente Agora eu só vou guardar Essas fraldas Aqui na gaveta Não é de fralda Ó Aqui tá cheio de roupa Tá essas fraldas Eu vou tirar Aí tem essas Que ele tá usando agora Só tem essas E tem que correr e comprar Ui Ai Aí ele já tá usando G Dessa daqui De tudinho Pra ficar A gaveta Essa daqui é muito pequenininha Aí eu vou guardar aqui na gaveta Lembrei de vir aqui Em meu quarto Mostrar o lençol da cama Né? Aqui na cama Que eu tenho que mostrar A vocês Acabei não mostrando Botei já Tá arrumando Parecendo minha cara? Tá arrumando Parecendo minha cara Mas tá ok Porque eu arrumei De manhãzinha Assim que eu saí Que eu fui vacinar o Aí tá assim Bagunçadinho já Né? Mas ok É o bestinho Que tá arrumadinho Hoje ele vai dormir O bestinho dele Só tem uma fralda aqui E essas caras ali Que eu vou tirar Aí ó Eu tive que botar Esse lençol E fronhas diferentes Ó Porque não tem Tipo Ah o lençol desse aqui Rasgou Joguei fora Aí esse aqui Tem um lençol Só que só tem uma fronha Aí também Vou botar Botar esse que é novo E bota As duas fronhas Que não tem nada a ver Porque esse aqui Vem sem fronha Aí eu cheguei aqui no quarto Aí eu acabei vendo Que o Tem essa roupinha aqui também Só que Esse aqui Ele até vestiu esse muito Só que esse aqui Não cobre mais O bracinho dele Ó É bem pequenininho Não cobre mais O bracinho dele E também nem mata frio Porque é um paninho fininho E já tá bem apertadinho Assim Fica complicado De fechar Toda vez que eu vou fechar É um É meio complicado Aí também Esse aqui Também não dá mais nele Né Esse aqui Também já vai pra doação Acaba que ele não tem nada Gente É que eu tô dizendo Né Ele acaba que não tem nada Só tem essa Que eu comprei agora De frio Mas depois eu vou ver Se eu compro outra Porque Só uma também é ruim Mas por enquanto A casa vai sufrir as necessidades E ele tá aqui chorando Porque quer subir Oi E gente Voltei agora Tô falando baixo Né Vocês já sabem o motivo Tá dormindo aqui O Rio O Rio Dormindo E tá ali Tipa tá quase Já são umas 4 horas da tarde Né Já vai dar 5 horas Eu tô aqui sem Pela luz O que fazer Eu vou dormir Eu não vou fazer Mas eu acho que eu vou arrumar O quarto dele Eu vou dormir Eu vou arrumar o quarto dele Mesmo que quando ele é O quarto dele bagunce tudo Né Mas tem que arrumar Porque também Se deixar do chato que fica ali Nunca vai ter arrumado Deixa eu mostrar aí Aí gente Entendi O quarto dele O quarto você já vê A situação Né Atenção Ele já abriu até aqui Esse ponto de balda de sal E eu vou dar uma arrumada Ok Consegui você Bota você bem aí Só quando você tá Tinha meu gringo Que tá ali Você tá aqui arrumando Sozinho Né Aí eu fico assim Dá com a nossa O gringo Cheio O gringo O cabalho Pequeno O velho Aqui Tem esse coisinho Que ele ganhou No aniversário Uma zaga pra por aqui Ó Que ele tira as asinhas Do bichinho Até na hora Eu vou botando É Eu posso Tem esse aqui Ó Quem lembra Que eu mostrei Esse uma vez Que foi ele Que ganhou Dia Eu ganhei as crianças Meu Deus Foi dia das crianças Eu ganhei lá Lembra Marcos Aí eu acho Que eu vou chegar A mostrar a vocês Mas no Natal Ele ganhou esse Ó O Natal Ele ganhou esse Minha tia Ó Tem um fofinho Isso Isso aqui também Sai Fica um carrinho Assim Fica um carrinho Fica um carrinho Fica um carrinho E ganhou também Ganhou também Esse daqui E ganhou roupa também Esse diazinho Essa bolinha E ele tem outra bolinha Deixa eu ver se eu consigo Mostra pra vocês Essa bolinha ó Do bichinho aqui Que foi eu comprei também Acho que foi de Natal Vou te dar uma coisinha aí No Natal Pra mim A coisa mais sem futuro Que eu fiz Comprar pra Hugo Foi moldedor Ele tem esse Tem aquele azul Que vem com o bichinho Que fica Fazendo barulho Tem outro azul Que é outro elefantinho Tinha outro E não queria de jeito nenhum Ele nunca quis Tem que sair aqui Ou seja Ele é porque Cada criança faz Tem criança que gosta Tem criança que não gosta No caso ele nunca gostou Aí é complicado né Gente Eu tentei dar uma ajeitada Pelo menos aqui No tapete Não tem mais nada É aqui ó Como eu cortei Deixei essa Uma parte assim Que isso aqui é É da máquina De lavar até De minha avó Que ela comprou Máquina É um tanque Aí ó Se eu quiser tampar O tanque Tá bem Deixa eu assim Tampadinha Acho que fica melhor né Não sei ó Eu queria mesmo Era cobrir Toda Minha mãe Não tem como Aqui eu deixei O carrinho O cavalinho O cavalinho Eu botei uma travinha Gente Que esse aqui ó Deixa eu tirar Ai Ele vem com essa travinha Aqui ó Tá vendo? Aí a pessoa tira E bota Agora eu botei Pra ele não ficar cantando Depois tira Aí Pronto Aí já tá esse tapete ali E aqui ó Tá esse espuminho Que eu tenho que botar Dentro Coisa do berço dele Tá essa sandalinha dele Que ele foi hoje Tomar vacina Ai meu Deus Aí tá aqui ó Cartão Tudo Roupinha Aí Aqui Aqui ó Aqui ó Atrás Tá Deixa eu pegar Esse A proteção Desse carrinho aqui Não tem? Que eu tiro Pra ele ficar brincando Aí quando eu vou na rua Eu boto E gente Foi esse o vídeo Espero que tenham gostado Ele na verdade Eu ia gravar a tarde Com vocês Só que Eu já comecei a gravar Um pouco em tarde Também Eu fiquei dormindo Ele tá dormindo até agora Tá esperando pra ver se ele acordava Mas não Acorda Não tá acordando agora Então ele só vai acordar lá Pra umas 6 horas Da noite Da noite Da tarde Não sei como é que se diz Mas ele só vai acordar lá Pra essas horas Então Já fica ruim assim Até a iluminação E já não vai combinar com o vídeo Né? Porque já é outra coisa Vou tentar gravar outra coisa À noite Hoje ele vai dormir no berço Eu vou tentar gravar também Eu lavei a roupinha dele Acabei nem mostrando pra vocês Não Porque Quando eu vou fazer isso com ele Ele não estiver dormindo Eu tenho que fazer LOL Rápido Ainda tem uma Tá mostrando isso Aí Tipo Ele tá dormindo Agora Só que Já lavei faz tempo Né? Pra aproveitar o sol Podia ter lavado agora Podia Mas aí não ia secar Até me botar ele dormindo Aí é isso Gente É É isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam Se você não for inscrito Né? E Acompanhe sempre Porque agora vai estar saindo vídeos Dia sim Dia não Dia sim Dia não Tá? Ok? Tchau